Não terminou, mas está terminando. Mas essa semana termina e começa o jogo de novo. Exatamente. Te dou uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Segunda-feira, sendo mais específico aqui para responder a pergunta do Samuel. Porque o Samuel não quer saber se terminou a data FIFA. O que o Samuel quer saber é se tem jogo do Grêmio, do Inter e do Juventude. É isso. Não é? Você quer saber? Tem ou não tem? Do Grêmio só no domingo, mas do Inter já tem quarta-feira. E Juventude... Quarta também. Quarta também. A única diferença, Samuel, e é sempre bom a gente falar isso, pontuar. O Inter é quarta, jogo atrasado lá das enchentes ainda. O Inter é o time que menos jogou no campeonato, blá, 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 blá. Que é contra o Fortaleza no Beira Rio. Que pedreiro, hein? Que pedreiro, vice-líder do campeonato. Quarta, o compromisso do Juventude é daqueles bons, tá? É no Itaquerão, na Arena do Corinthians, lotada. O Juventude joga por empate ou por nova vitória para passar de fase na Copa do Brasil, tá? E sobre o Internacional, a grande possibilidade, essa é uma tendência, é de que o Alário seja o camisa... Não camisa 9, mas seja o homem de referência no ataque colorado para encarar o Fortaleza pelo campeonato brasileiro, tá? O Wesley tá suspenso. O Valencia tá fora. O Borré tá fora, os dois com as seleções. O Alário, ele deve aparecer entre os titulares. Ele é o favorito, pelo menos. O Vanderson também ainda se recupera, deve ficar de fora. E tem uma possibilidade do Alan Patrick voltar ao time, tá? O Natan, lateral direito, e o Brian Aguirre também lateral direito. Os dois estão aptos, tá? E eles brigam, Samuel. Olha que loucura, né? Até anteontem o Inter tinha dois laterais. Os dois foram embora. Até ontem o Inter tinha improvisado. E hoje o Inter já tem dois, que são o Natan e o Brian Aguirre, né? E aí é com o Roger. Quem é que tá desempenhando melhor no treino? Quem é que tá performando melhor? Quem é que o Roger entende ter a melhor característica? Inter e Fortaleza. Jogo que acontece na próxima quarta-feira. Sete da noite, é? No Beira Rio, na quarta? Achei que era sete e meia. Mas tá marcado aqui sete horas da noite. É o compromisso no Internacional, do Internacional, esta semana, no Estádio Beira Rio. Sem o Rocher também. O Antony segue no gol. O Rocher está sete e meia, né, Alemão? É, sete e meia também. Obrigado. Então é sete e meia. Sete e meia o jogo do Inter na quarta-feira contra o Fortaleza, tá? E o Antony no gol, porque o Rocher, né, ele ainda está com a seleção uruguaia. Os jogos, Samuel, acontecem amanhã. Ué, Felipe, mas se ele vai jogar amanhã, por que ele não joga na quarta também? Imagina, cara. O cara vai jogar na terça, num país, vai pegar um voo, chegar aqui. Não tem nem aeroporto em Porto Alegre, tem que descer em algum outro lugar, fazer uma correria pra no dia seguinte, às sete e meia da noite, estar dentro de campo de novo? Não. Isso não vai acontecer com o Rocher, não vai acontecer com o Valência e também não vai acontecer com o Borré. Oportunidade para outros jogadores, para que eles apresentem trabalho pro técnico Roger Machado e, principalmente, para o torcedor colorado. Há quantos anos nós diríamos Inter e Fortaleza, da Inter? Ah, é verdade. É. Não há muito tempo, né? É verdade. Alguns poucos anos atrás. Eu vou te falar, tá? Vai ser jogo duríssimo para o Internacional. Mas o Fortaleza conseguiu fazer, profissionalizar de um jeito, é invejável, né? E faz tempo, né? É. Eles decidiram no último ano a Copa Sul-Americana, perderam nos pênaltis, afinal, pro time do Paulo Guerreiro, lá do Equador. Eles vão ganhar já já um campeonato. Vão ganhar já já um campeonato. Estão sempre beliscando? Estão sempre na final, ou ganhando aquela Copa do Nordeste lá também, que é um torneio muito importante lá pros clubes do alto do país, lá. Que exemplo, né? Que exemplo. De administração, inclusive. E quanto tempo tá o mesmo treinador lá? Ah, uns 4, 5 anos. É, né? O Voivoda. Isso. Juan Pablo Voivoda. Tá há anos lá. Ele é argentino. Tá há muito tempo lá e realizando bons trabalhos. Samuel, o Grêmio pode... Agora o Grêmio é o assunto, tá? O Grêmio pode ter retornos para o jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, tá? Retornos no plural. Rodrigo Eli, Gemerson e Pavon. Eles ainda não estão recuperados de lesões, mas podem ficar à disposição do técnico Renato Portalupe. Por isso, essa semana pra eles vai ser definitiva. Por isso, aquela semana passada inteira sem jogo também, também pode ter sido muito importante. Eles já começaram a correr, ainda não treinam normalmente com o elenco gremista lá no CT Luiz Carvalho, tá? E uma das novidades no treino foi a presença do André Henrique. Nem lembra dele, né? O torcedor do Grêmio também não lembra mais. Não lembro. Teve uma lesão grave, tá? Tá se recuperando. Quando não tinha ninguém pra jogar no ataque lá no começo do ano, ele recebeu algumas oportunidades. Não foi mal. E depois se machucou. Olha, tá uns quatro meses fora. Ele ainda não tem previsão de retorno, o André Henrique, tá? Aos gramados. Diego Costa é outro que deve ficar à disposição. Diego Costa? É, Diego Costa deve ficar à disposição. O Grêmio enfrenta o Bragantino domingo às quatro, meu irmão. Agora vamos ter que conferir também. Já puxa o teu aí e vê se é fora de casa contra o Bragantino e é lá em Bragança Paulista. Depois, Samuel, tem o Flamengo aqui. Quatro da tarde tá confirmado. O alemão é minha fonte aqui, Samuel. Depois tem o jogo contra o Flamengo aqui em Porto Alegre. Pra esse jogo, o Grêmio já vai ter que ter iluminação na Arena. A Arena já vai ter que providenciar iluminação porque esse jogo tá marcado pra seis e meia da tarde. E a gente recorda tudo que aconteceu na Arena. O primeiro jogo no retorno lá no outro fim de semana foi às onze da manhã porque a Arena ainda não tem iluminação. Ela está funcionando com geradores. Então o Grêmio tem até aí o dia vinte e dois pra que isso seja normalizado e o time consiga receber o Flamengo com todas as condições. Certamente ainda não com a Arena na melhor das condições, tá? E nem com o público total. Nem com o público total. Mas, Samuel, aos poucos as coisas estão se ajeitando também e isso também merece ser valorizado. Ainda sobre o Grêmio. E aí eu quero saber a tua opinião. Onde é que o Grêmio joga? Quando tá tudo normal. Na Arena? Na Arena. Sim. Estádio Olímpico. Te recordo alguma coisa? Claro. O Grêmio divulgou a programação especial de uma festa de aniversário. Tá. Onde é que você acha que deveria ser a festa do Grêmio de aniversário? Na Arena, mas vai ser no Olímpico. É isso? Exatamente. Exatamente. É que a Arena não é do Grêmio. É. Mas, sei lá, não parece que colabora tanto com o Grêmio também. Mas, então, é que assim, o que apresenta, eu não sei se é. Eu não sei se é. Mas a partir do momento que eu recebo essa informação no grupo ali que a gente tem do Grêmio e da imprensa. Pá, 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 a festa vai ser na Arena, nosso velho casarão, nosso velho palco. Dá a entender que... No Olímpico? Isso. No Olímpico? Falei no Olímpico. Na Arena. No Olímpico. Dá a entender que essa guerra é maior do que a gente imagina, né? Claro. É a impressão que passa. É a impressão que passa. Impressão. Né? Então vai ser no Estádio Olímpico, aqui em Porto Alegre, na antiga Casa Tricolor, aqui bem pertinho da TV, né? O evento vai ser lá no dia 28 de setembro e os ingressos podem ser adquiridos, tá? A celebração promete ser um reencontro histórico para comemorar os 121 anos do clube. Os ingressos estão sendo vendidos no aplicativo do Grêmio e o primeiro lote está com preços promocionais. Uma festa ali no entorno, ali na parte interna ali? Como é que vai ser, será isso? Eu acho que é naquela parte ali do pórtico, lembra? Aquele pórtico azul. Ali, aí, 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 né? Só não entra no estádio, mas... Não, isso é a parte da Zen, é do outro lado, Samuel. É do outro lado. Tá, mas tu entra nas dependências já... Sim, vai ser nas dependências, mas não vai ser dentro do campo, né? Não, não vai ser lá dentro do campo. Não tem nenhuma possibilidade, tá uma tagalca lá, né? Não, mas e ali do lado de fora também tem pau, ferro, tudo, né? Por isso que vai ser lá pela aquela outra entrada, Samuel, onde tinha a lojinha ali e tudo. Eu? Sim, no pórtico. Isso, naquela onde tinha a Grêmio Mania ali, exatamente. Eu imagino que vai ser ali, tá? O Grêmio não divulgou exatamente como vai funcionar, né? Agora, olha como é que está o Olímpico, Samuel. Ah. Isso aí, o torcedor do Grêmio olha e começa a chorar, né, cara? Isso é um pra cidade, né? O Grêmio foi campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, gauchão, tudo jogando nesse estádio aí. É verdade. E olha como é que está agora. É, lamentável. Bom, enfim, hoje eu quero falar com você, você mesmo, que está procurando economizar na rotina e fugir dos apertos do transporte público. Essa aqui, ó, olha o barulhinho. DK 160. A street ideal para um dia a dia mais ágil e econômico. Sabe por quê? Porque ela vem com bagageiro, injeção eletrônica, uma ergonomia confortável e com dois anos de garantia. E além de tudo isso, a Suzuki Sun Motors fez uma condição especial para você levar a sua. somente até amanhã, você compra a sua DK 160 por apenas R$ 16.499. Tem mais. Não paga emplacamento. É isso mesmo. Moto zero quilômetro por R$ 16.499. E o emplacamento é na faixa. É grátis. Mas corre, porque é só até amanhã na Suzuki Sun Motors. Avenida Ipiranga, 8049. Suzuki Sun Motors, a sua concessionária Suzuki, duas rodas. O Juventude voltou aos treinos já pensando na decisão contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O lateral esquerdo, Alan Ruschel, preocupa. Por quê? Porque ele sentiu dores na panturrilha. Está sendo avaliado pelo departamento médico lá do clube de Caxias do Sul. Problema maior que o substituto, Gabriel Inocencio, Edis Falck. Ele já jogou a Copa do Brasil por outra equipe. Está no regulamento. Não pode? Não pode. Outra opção seria o jovem da rocha ou improvisar alguém por ali. Um zagueiro, talvez. O zagueiro Rodrigo Sun volta a ficar à disposição. E o Juventude espera contar com as voltas do lateral Everton e dos volantes Thiago Conte e Mandaka. Ambos estão na reta final da transição. No duelo de ida no estádio Alfredo Giacone, o Juventude venceu. Estava 2 a 0 até o finzinho, né Samuel? Terminou 2 a 1. Foi bom. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas foi bom. E agora joga por um empate ou por uma nova vitória para garantir presença na próxima fase. Problema, né Samuel? Ele vai pegar um Corinthians, que na tabela do Brasileirão está mal, 4ª, 9 da noite o jogo, né? Mas o estádio vai estar abarrotado, vai ser aquele bafo na nuca e está só um golzinho, né? Então daqui a pouco encontra uma xeripa lá e... Quase que deu um 2, né? Aí é mais confiança, né? É, mais confiança. Agora, é jogo eliminatório, Samuel. Está na vantagem. Pode empatar que passa de fase, entendeu? Joga por 2 de 3 resultados. Tem condições. Mas o Juventude já jogou 3 vezes com o Corinthians esse ano e não perdeu nenhuma. Não perdeu em São Paulo e ganhou as duas aqui no Rio Grande do Sul. Então. Tem condição, sim, o Juventude de avançar a próxima fase. Deixa eu mostrar aqui, Samuel, o que eu recebi, ó. Mamal, por gentileza. É um convite para todos nós, né, Samuel, que gostamos de correr. Nessa caixinha bonita aqui, ó. E eu faço questão... Por gentileza, Samuel. Seja meu amigo aí, meu companheiro. É a segunda edição da Protera Run, tá? Será uma honra recebê-lo para esse evento especial, onde a determinação... Aqui está o convite, tá? É uma corrida, em resumo, tá? No dia 15 de setembro, lá na terceira perimetral. E olha que bacana. Vem uma garrafinha d'água aqui que o pessoal mandou. E o mais legal, Samuel, é que todos nós que corremos gostamos, ó. Quer ver? É que eu segura aqui, né? Por favor. Uma camiseta, Samuel. Olha que bonita a camiseta da prova. Eu ganhei também. Ainda não. Vamos ver se te comportar. Eu ganhei, eu ganhei. Ah, ganhou também? Ah, achei que era uma pergunta. Não, estou... Mostrou aqui também. Ganhei antes de ti. Mostrou aqui nas redes sociais. Olha aí, chegou. Sai fora. Sai fora. Lembra aquele dia que nós estávamos na live aqui? Aham. Que o pessoal da RS Sport falou que iam te mandar uma também? Sim. É, está aí. Ah, foi essa? Essa aí. Então, está combinado. O pessoal, quem quiser participar da prova, pode entrar em contato com eles, tá? Deixa eu passar só aqui o arroba deles. Para que a gente possa passar direitinho o recado. Quem quiser participar... RS Eventos Esportivos, né? Está organizando. Tem o arroba Protera também. É, é Grupo Protera, tá? Quem quiser no Instagram. Arroba Grupo Protera. Ou no WhatsApp 3378-9929. Tá? A corrida acontece no dia 15, um domingo de manhã. Domingo agora. Exatamente. Domingo agora. No próximo domingo. Samuel. Diga. Quando troca a trilha, e ela está vindo com essa, ó. E daqui a pouco ela começa a tocar essa daqui, ó. Quer ver? A outra trilha? É. O que aconteceu? Ah, eu... Quer ver? Espera aí. Eu já até imagino o que é. A trilha? Espera que vai trocar. Eu até já imagino o que é. O que você está imaginando? Imagino o que é, né, Mau Mau? O que você está imaginando? Vai falando, vai falando aí, por favor. Eu que eu quero saber, tem uma pergunta para te fazer. Pergunta, então. Se por acaso... Ah. Te ligou que o cara pega assim, ó. Bicicleta? É. Já fiz. Já fiz. É? Claro, gol de bicicleta. É? Como é que é o movimento, mais ou menos? Aqui, eu jogo sempre a perna esquerda para cima, né? Tá. E aqui assim, ó. Depois pega a outra. Não é o do Karate Kid lá, tá? Não é o do Karate Kid lá, como é que é? Não é o do Karate Kid lá, mas é parecido. Por quê? Porque a Dinamarca venceu a Sérvia por 2 a 0, tá, neste domingo. Lá no estádio Parken, em Copenhague, na Nations League, a Liga das Nações da UEFA. E a seleção da casa marcou um golaço, tá? Pode botar na tela, por favor? Vamos ver esse gol. Olha lá como é que foi, Samuel. Cruzamento e... Pum. Pá. Já? Já fiz. Assim? Já fiz. Olha lá. Já fiz, já fiz. É fácil, né? Não é, né? Não foram muitos que eu fiz aí. Quantos mais ou menos, Samuel? Vamos. Só para a gente saber. Uns 10, 12 na carreira. Eu acho que não tem atleta normal, eu acho que não tem atleta profissional. Não, mas eu acho que não tem atleta profissional. É aquele aqui, ó. Não, perfeito. Não, perfeito. Sim, mas analisa o dele. Perfeito o movimento. Porque só quem é capaz de fazer consegue explicar. A envergadura que ele faz ali com as costas, ó. Estou com a direita ou com a esquerda ali? Vamos ver. Com a direita, né? Vamos ver, vamos ver. Com a direita, ó. Ó. Não sei, hein? Ah, direita ou esquerda? Com certeza uma das duas pernas ele usou para chutar. Eu acho que foi a esquerda. Acho que foi com a direita. Eu acho que foi a canota, hein? Não, não interessa. Mas ele fez aqui, ó. Ele não tem... Ele tá aqui, a bola tá vindo de lá, ó. A bola tá vindo de lá. Ele já passou o tempo da bola. Não tem como voltar, correr, cabecear, não. Tá. Já deixa, só se boleia o corpo lá. Vai falando aí que eu vou ficar olhando o gol do cara. Como é que é? Passei da bola, me virei. Aqui tá ali, ó. E lá na gaveta. E o teu também tava cercado de zagueiros, tem ele? Cercado de zagueiros. Olha ali quantos tinha. Dois. Cercados. Cuidei pra não atingir o colega, né? Do futebol, do lado ali, né? Claro. Preocupação primeira é não machucar o colega do futebol ali, que é o adversário, né? E aqui, ó. 10, 12. No máximo, no máximo. Que bom, Samuel. Fico muito feliz de saber das... Pergunta o que quer ou o que não quer, né? Das peripécias do futebol. É, mas os idos, né? Agora não. É, não, não. Vamos cair o meu machuco aí, tá bem? Amanhã eu tô de volta. Amanhã tá de volta? Pode ser? Claro, vai ser um prazer receber o amigo, ó. Valeu, gente. Boa tarde a todos. Uma ótima semana. Tchau.